Mãe, eu saí de casa. Atenção, não sei se eu falei saí de casa, porque o homem do saco branco está a ser assolto. Não viu o anúncio, não? Não viu? Não viu o anúncio? Você queria não sair? Mas não, tava brincando, desculpa. Tem alguém na porta. Mãe, atende lá, porque eu tô com medo. Quem me desce, vai atender? Mãe, senta, porque não é proteção. Mas eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui, tem que fazer o quê? Só me arrumar aqui, né? Ah, então tem que pegar o meu arma secreta, se for o homem do saco branco. Minha arma secreta. Vamos lá. Eu vou olhar. Eu vou olhar. Eu vou olhar. Vamos lá aqui, para mostrar o saco, para fazer umas comprinhas aqui. Você quer um brinho aqui? Ih, matei ele, o salvador da pátria. Eu vou esconder esse corpo, nossa, não vou ser preso aqui, né? Agora sim, eu vou sair de casa, tchau, mãe. Acordem eles, ela foi embora, deixa eu pegar meu saco, vou roubar todas as roupas dele. Estão precisando de roupas, vou roubar todas as roupas. Aqui meu saco branco, não que eu sou homem, meu saco branco. Por que tá tudo aqui? Agora eu vou embora. Vou entrar na minha casa, vou chegar na minha casa. Ah, eu voltei da rua. Cadê minhas coisas que estavam aqui?